Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou nesse vídeo hoje, provavelmente você estava buscando mais informações sobre o suplemento Gotavita. Se você é diabético e você quer saber se o Gotavita vai realmente melhorar seu sistema imunológico, ajudar você no controle da glicemia, melhorar o formigamento das mãos, dos pés, dores nas costas, dores nas pernas, se você tem esses e outros sintomas e quer saber se o Gotavita realmente vale a pena, se ele vai ajudar você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar todas as informações. Mas também, pessoal, vou fazer um alerta super importante para você que quer adquirir o Gotavita. E o primeiro alerta eu vou fazer logo no início desse vídeo, que é onde você vai adquirir o Gotavita. Para quem não sabe, o Gotavita tem um site oficial e nesse site oficial você conta com o suplemento original e também com a garantia do produto. Por que eu estou falando isso? Porque com o sucesso que o Gotavita está fazendo, como tem muitas pessoas diabéticas, e essas pessoas elas querem melhorar a saúde, elas não querem apenas fazer tratamento com medicamento, elas querem melhorar a qualidade de vida. Muitas pessoas começaram a falsificar o Gotavita e vender nesses grandes e-commerce, Mercado Livre, Shopee, Amazon, enfim. Porém, o Gotavita original, ele só pode ser adquirido no site oficial. Porque se você adquire fora do site oficial, você não sabe que tipo de produto você está adquirindo, você não sabe se não é um placebo e você vai só perder o seu dinheiro, mas também pode ser algum tipo de produto que vai fazer mal para a sua saúde. Então, para você não colocar a sua saúde em risco, fazer a aquisição corretamente, e também para ajudar vocês, eu vou deixar o site oficial do Gotavita fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo e na descrição. Mas calma, não vai lá ainda, deixa de passar todas as informações. E assim que eu terminar, você corre lá e já adquire. Pessoal, o Gotavita é um suplemento em gotas, 100% natural, que ele veio para ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa diabética. Porque ele melhora o sistema imunológico, ele ajuda no controle da glicemia, ele trata formigamento nas mãos, nos pés, dores nas pernas, dores nas costas. Ele também ajuda na cicatrização de feridas, porque a gente sabe que a pessoa diabética, ela tem uma predisposição a ter uma cicatrização ruim. Muitas vezes ela nem pode se machucar, porque se ela se machuca, faz um corte, alguma coisa, ali naquele local que aconteceu, isso demora cicatrização, porque a circulação fica comprometida. É muito perigoso para quem tem diabetes essa situação. Então o Gotavita veio para tratar todos esses sintomas e para melhorar a qualidade de vida da pessoa diabética de uma forma geral. Ele é um composto 100% natural, livre de efeitos colaterais. Ele não tem nenhuma contraindicação. Por ser um suplemento natural, ele é livre de registro na Anvisa, então você pode tomar tranquilamente. E ele é composto de óleo de pérsia americana, que aqui a gente chamaria de óleo de abacate, vitamina E, tocoferol, vitamina A, coenzima Q10, somente ingredientes que vão melhorar a saúde da pessoa diabética. E pessoal, o Gotavita adquirido no site oficial, ele conta com uma garantia incondicional de 90 dias. Então se você se propor a fazer o tratamento, você tem essa garantia. Se depois de 90 dias você não gostar dos resultados, achar que os benefícios não foram tão bons quanto você esperava, Não importa o motivo, tá? Não precisa justificar nada. Você entra em contato diretamente com a fábrica e eles compram esses frascos de você pelo mesmo valor que você pagou e você não terá prejuízo algum. Mas pessoal, essa garantia de 90 dias do Gotavita, ela está totalmente vinculada ao produto original adquirido no site oficial. Se você adquirir fora do site oficial, você não tem essa garantia porque eles não sabem que tipo de produto você adquiriu e que tipo de produto você estava ingerindo. Lembrando que eu vou deixar o site oficial do Gotavita fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo e na descrição. E pessoal, quero pedir uma gentileza pra vocês, que assim que vocês forem lá e começarem a utilizar o Gotavita, vocês voltem nesse vídeo e deem a opinião de vocês, como vocês estão se sentindo, que assim nós ajudamos mais pessoas que também querem adquirir. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários também que eu vou responder vocês. Esse é o meu depoimento pra você hoje, eu espero que tenha te ajudado. Um forte abraço, tchau, tchau!